Roberto Cavallo, primeiro parabéns pelo resultado, boa tarde. Só para entender a sua inversão no primeiro tempo do Eric Luiz com o Bruno, ali nas contas, e também a sua opção pelo Bruno na titularidade, não o Felipe Saraiva e depois o Felipe saindo do campo dizendo que também não entendeu durante a semana, mas que vai trabalhar para tentar recuperar a titularidade. Boa tarde a todos. É importante começar bem o campeonato, diante de uma equipe que tem que ser respeitada pela vitória da Bahia. É um time com certeza que vai ganhar na parte de cima da tabela. Nós esperamos a semana última para definir a equipe e definirmos nesse sistema de três atacantes por ter feito um campeonato no meu entender melhor, o Bruno e o Eric quando chegaram, fizeram a diferença naquele momento, que nós mais precisávamos, nós brigávamos para cair, e a gente entende que nessa hora você tem que ter confiança e dar o cuidado a esses atacantes. Simplesmente isso. O Saraiva, eu conversei com ele no hotel, inclusive, ali em Nato, falei com o Saraiva que ele é um jogador diferente do nosso grupo e talvez da Série B. ele tem um aluno muito bom, ele é regulador, ele precisa ser um pouco mais objetivo, e ir para a zona de perigo, que é encarar o goleiro, como ele fez hoje, ali em Cavalco, ele fez o jogo, então é um jogador diferenciado que com certeza vai nos ajudar. E quando o atleta entra e faz o que o Saraiva fez, começa a ser, de repente, uma dúvida para começar contra o América. De repente, pode sair o Bruno, pode sair o Eric, o Rafael Alposta continuou muito bem, hoje o artilheiro é Série B. Então, eu não vou entender a escalação que começou o time, eu acho que não preciso dar muita explicação, nem ser questionado, porque era uma estratégia e deu certo. O problema é que quando nós mexemos o time, colocamos o Saraiva e tomamos o goleiro. Aí preocupou bastante. Até porque você pensa em ganhar e sair atrás, na primeira que saiu, mas o grupo teve um equilíbrio, que eu compro muito, disposição, principalmente na hora de difícil amizade, e o cobrador de fazer a velha chegar com mais qualidade. E quando tivemos as oportunidades, o Rafael trabalha presente e conseguimos dar um pequeno passo, porém muito valioso para fazer um dever em casa, que foi três pontos. Aí eu vou ver o tempo, Roberto, você fez uma mudança tática, uma inversão, né? O Bruno José entra pela esquerda e o Eric conduziu isso à direita. E era um momento que o Eric estava muito bem ali na esquerda, né? Mesmo depois, estou vendo um pouco mais de marcação. Na inversão, as coisas não funcionaram porque o Bruno não foi bem pela esquerda e o Eric não foi bem pela direita, como estava pela esquerda. E não houve a desinversão. Essa paciência ou esse tempo, é um tempo necessário também para as coisas se adequarem dentro do jogo? É, tudo precisa ter, mas essa mudança que nós fizemos, se vocês analisarem bem, estou analisando a tua colocação perfeita, o Eric começou muito bem, o jogo conseguiu funcionar bem daquele lado. Só que para ter as melhores chances, mesmo que vocês fizeram uma análise, o Vitória não só atacou totalmente atentado. O Eric atacava, lógico, com velocidade, você tem bom voltar a 100% quase a marcação. Então, no final do primeiro tempo, quando ele tomou o drible, o Vitória chegou, já fez uma grande defesa, não tinha que ir quase perto dele, por uma falta de um retorno do Eric. Então, o que nós fizemos? O Bruno, que tem uma melhor marcação, colocamos o Bruno para marcar uma ponta naquela descida do lateral, onde o Vitória nos prejudicando no começo do jogo, e isso melhorou, mas não tanto. Então, depois nós voltamos e vamos, e voltamos e vamos no sistema. O Bruno na direita e o Eric na esquerda. Mas aí foi, passou o ver o tempo, e aí no intervalo nós vimos que era a hora do Eric, até do Saraiva, até porque o lá para a esquerda amarelado do Vitória, nós queríamos, pelo Fabrício, nós queríamos, de repente, forçar uma jogada mais aguda, e o Eric nessa hora, ele é diferente, ele tem essa força física para fazer essa diferença. Mas foi as próximas, como eu falei, foi no meu entender, perfeita, deu certo e, portanto, foi a Vitória. O Cabal, o Victor Militão, jogador disputado por Bocicu, o Guaraní, também o Guaraná Clube, deu preferência para o Botafogo, jogador patalago, mesmo assim você teve a coragem, independente se ele chegou agora recentemente ou não, ele se desautou a iniciar a partida, você teve a coragem de colocar no jogo o jogador, o Jonathan Machado, que sequer tinha ficado no banco de reservas do Botafogo. Ele se faz um pouquinho dessa sua atitude, e também do jogador botafoguense, até que ponto ele colaborou nessa vitória? O Jonathan, na nossa conversão, na semana, até na minha última, eu falei para você que eu tinha escalado ele. E eu fico muito feliz quando você faz essa colocação agora, porque é um verdadeiro da base, que até o hotel, ele estranha, chega lá e é muito diferente, é um hotel profissional, uma limitação diferente, o dia a dia, o ônibus, o jogo, e em momento algum, se tem ansioso ou nervoso. Conversamos com ele na semana, o Jonathan fez bom treino, desde que quando cheguei, estamos fazendo trabalho, ele estava fazendo parte, e eu fui ver o jogo dele na base. Achei que ele foi muito bem. Então, como nós estávamos naquele momento só com o Marlon, eu achei que ele nos ajudaria até mais do que o Monitão, porque o Monitão chegou por último. E ele mostrou, no meu entender hoje, que fez um jogo bom e que vai melhorar. Tanto é que no final, na hora do jogo, na reza do nosso capitão, todo mundo abraçado, o Marlon foi muito feliz, pediu uma salva de palmas para ele, porque ele correspondeu, não me importou, dividiu algumas bolas, me derrubou o passe, fez lançamento, e foi e trabalhou. Ele tomou uma bancada na concha, saiu com um acertador, e eu fico feliz porque ele fez um grande jogo também, assim que vai funcionar aqui dentro do Botafogo. Cavalo, só para complementar ainda sobre o Jonathan Machado, até pela partida que ele fez, era perceptível mesmo que ele estava jogando até à vontade, pela idade, pela novidade que era para ele nessa partida. te impressiona a atuação dele? A gente sabe que o William Oliveira, que é o dono dessa vaga, está voltando, está na fase de transição, mas o Jonathan surge aí também como alguém que pode brigar por essa acertadoridade? No momento, o William vai ter que voltar e brigar para a posição. O Jonathan vai crescer, mas nós estamos satisfeitos com o momento com o que ele fez. Foi muito bom, sim, para elas, mas eu sei que ele vai melhorar muito ainda, ele tem mais para lá, principalmente na marcação. É um jogador de força, ele não tem muita velocidade, mas na bola, como ele consegue o roubar para o adversário com uma qualidade muito boa. Então eu tenho certeza que ele vai melhorar muito, mas hoje, para dizer assim, sabe sem disco, porque não é fácil você entrar num time como o Botafogo, que teve pressão no passado, da maneira que nós terminamos o contrato do Balmestão, e começar contra o Vitória na Bahia de casa, jogando, como ele não chegou a atuar, nem se quer um jogo bem no avistoso. Então ele foi muito bem, com certeza o William vai acordando, já treinou hoje, e vai ser uma briga boa. O treinador não tem que ter opção positiva, isso que nos deixa tranquilos. Como já falei, no dia coletivo passava, eles estão vencendo o Guilherme, são quatro zagueiros com o Didi já voltando, nós temos o Matheus que é da base, o zagueiro canhoto que não tem no Brasil hoje, estamos preparando ele na hora que precisar com certeza mais nos ajudar, e como os outros dois garotos da base que subiu, estão aí, que tem qualidade. Então a gente está analisando, preparando, com certeza, no meu entender, eles estão os jogadores certos. Valor, boa tarde, parabéns pela Vitória, pelo resultado. Eu queria só voltar um pouco na questão do Felipe Saraiva, na semana passada, na coletiva pré-jogo, agora antes da partida, você explicou que o Saraiva estava saindo do time, faltava um pouquinho de maturidade para concluir as jogadas, ele não tem novo para voltar a pouco, mas acho que é uma unanimidade que ele mudou a história do jogo na segunda etapa. Essa definição, perito do time de baixo, você chegou a conversar com ele, explicar para ele esses motivos, o porquê que ele estava sendo reserva, e após o jogo de hoje, você mantém a mesma opinião, ele não é titular nesse momento do Botafogo? Não, essa é a tua opinião, você está afirmando, não é a minha opinião, você está afirmando a coisa inteira não a ver. E se eu tivesse o Eric e o Bruno, vocês iam me questionar da mesma maneira? Vamos lá voltar no passado, o Eric e o Bruno, quando chegaram aqui no papel da palestra, eles foram diferenciados, e eu acabei de falar para vocês, ajudaram muito, chegaram numa hora uma pressão muito grande, o tipo brigando para cair, e hoje vocês entenderam, eu voltei para o passado, para lembrar, parece que foi sofrido com a missão, eu coloquei um vídeo do Brasil e morre em Santos, como é que o último jogo teve aquela aplicação tática, a determinação, a ousadia, a vontade de vencer, nenhum time fez fácil 4x0 no Santos, e naquele momento que nós vimos, era muito difícil, naquele 4x0, o Sarayvon não teve muita participação, vocês analisaram o vídeo que eu vi hoje, da mesma forma, agora eu entendo que o Sarayvon, no nosso grupo hoje, ele tem um diferencial muito grande, ele é um aluno no Dreamer, ele é muito ousado, ele tem coragem, tem força e velocidade, o que precisa é que você comece para o negócio, ele tem que ser objetivo, ele tem que levar em direção ao gol, isso eu conversei com ele, inclusive no hotel ontem, ele e Nath, tivemos uma conversa boa, ele entendeu, ninguém gosta de ficar no banco, ou se vai achar que o primo vai ficar, não, está bom para mim, não, eles tem que ficar querendo jogar, e assim você tem o grupo, assim você cresce na competição, e quando você tem um atleta que entra como foi hoje, fez o de Breno, você fala, ai mano, cara, eu sou um treinador, que eu observo tudo, eu tenho que valorizar esse atleta, ele praticamente sai de lado no campo americano, então, o maior que aquele que entrar depois no lugar em quem sair, faça o mesmo, então assim você vê um grupo no campeonato. E quanto o América, 4-3-3, jogar para cima, tomar iniciativa, um pouco mais de cautela, como é que o futebol vai jogar fora de casa nesse campeonato? não tem marco de mexer muito dentro fora de casa, mas um atleta já é muito interessante e positivo, Saraiva joga ou não? Vamos ver como se apresentou no grupo amanhã, pelo que ele mostrou, ele está se garantindo como titular, certo? Eu estou repetindo, isso nos ajuda muito, mas amanhã, vocês podem ter certeza, amanhã, amanhã, 9h30, vamos chegar muito cansados pelo desgaste que tem pelo jogo de 11 horas da manhã, tem a viagem no domingo, e o jogo é terça-feira-noite, quer dizer, dá para recuperar na terça-feira, dá, vai ser um treino e uma viagem, e a dúvida, mas você, a partir de agora, mexeu menos aqui, vencemos, talvez não convenceu, mas venceu, então tem que fazer o que? Manter, e mexer o menos possível, agora, só olhava, hoje foi o diferenciado para nós, mais uma vez, com a lógica, com os gols, de novo, decisivos pelo Rafael, que é muito importante. Para finalizar com o Felipe Sarai, para eu ter que ser ele após o jogo, ele mesmo, sem perguntar, ele mesmo falou que o que falta para ele, realmente é isso, mais em direção ao gol, melhorar a conclusão, o jogador admitido, isso é importante para você também, Roberto, você que vem conversando muito com o jogador, e esse jogo contra o América Mineiro, você acompanhou, já estreia dele no Campeonato, derrota por 1 a 0? Assistimos ontem, quase todos os jogos, um pouquinho de cada um, apenas o Rio de São Pedro, que depois é nosso também aniversário, mas mais o América, o América teve desfalques, o jogador mais importante hoje, no momento do América, é o Toscano, que jogou, e mais hoje, não lembro do nome agora, mas foi um jogo escutado, achei que o operário fez uma pressão muito grande, lá dentro, enquanto a nossa é difícil jogar, o América é uma equipe de qualidade, jogando no Independência, aquele campo, vocês vão ver, é uma maravilha, um tapete, ali aparece a qualidade, com certeza o América aprende mais técnicamente, mas é um adversário forte, com certeza, então nós vamos ter que jogar com a mesma intensidade que tivemos contra o Vitória, corrigir os erros, que tivemos, alguns erros não podem acontecer, e sair em busca de uma vitória, porque vamos jogar fora de casa, vamos jogar mais, vamos pensar num ponto de impacto, não, vamos jogar para vencer, porque o América perdeu a primeira, não tem dúvida, nós vamos vir para cima numa pressão muito grande, porque para isso, a pessoa não interessa, então, vamos ser inteligentes, com os pés no chão, é um campeonato que vai durar até dezembro, novembro acaba, então nós temos que ter pacientes, mas, ganhamos dentro de casa, buscar fora, você briga para chegar. Carvalho, queria que você falasse um pouco do Pará, que terminou o campeonato paulista bem intencionado pelas torcidas, pela imprensa, começou hoje, o gol do Vitória foi em cima de uma bola que ele perdeu no meio campo, e chegou até a ser vaiado pela torcida, tudo bem, depois quando o placar já estava a favor, ele foi até, digamos assim, aplaudido, você disse que está bem servido no gol, no meio campo, no ataque, a lateral esquerda, é um ponto que te preocupa? Não, hoje no Pará, ele tem muita força física, ele anda bem, dá uma boa marcação, lógico, hoje no detalhe, no drible, talvez ele quis cavar a falta, se é que foi, eu não lembro se foi falta ou não, mas hoje no sequência, ele acabou tomando o gol, mas isso acontece, não é só o Pará, pode acontecer, tomara que não aconteça mais, mas acontece com os jogadores, agora lógico, a torcida está aí, impressiona, que é o resultado, mas o Pará, por alguns momentos, ele teve um certo abatimento, depois ele cresceu no jogo, foi com o Aldino, deu uma torcida, e saiu de campo com o prestígio, então é, é questão de analisar agora, o desenvolvimento dele, tanto psicológico, como tático, mas no momento, nós temos ele, como lateral esquerdo, não vejo o Donato como lateral na marcação, se mais para jogar com o 3 a 1, eu não acho que seria mais útil, e estamos em busca de uma, de uma contratação, lateral esquerdo, e que pode chegar a qualquer momento. É exatamente isso que eu ia te perguntar, Roberto, essa questão de jogadores, que estão buscando, esse lateral esquerdo, a proximidade de reforços, é possível de fato, que essas novas peças, cheguem em um futuro mais imediato? É, vai chegar, mas veja bem, nós vamos viajar para a Contra América, já estamos por, está na parte de mim, agora na sequência, vai ter um intervalo, a diretoria está buscando, o mercado está sendo bem disputado, vários nomes, interessantes, que nós estamos buscando, quando os clubes também estão querendo, então, não é só a briga financeira, às vezes, o próprio jogador empresário, prefere, ah, você está no exemplo, o Júlio César, eles tinham se achado com ele, o empresário, fechou com a Contebreta, no Paulistão, não é que nós perdemos, eles ganharam, então, nessa hora, nesse momento, a diretoria não mede esforço, estamos buscando, eles querem um Botafogo muito forte, nós estamos pensando em, em coisas boas, que é, acesso, e não brigar na parte de baixo da vela, no passeio do grupo, hoje nós não podemos ficar, sofrendo com o Paulistão, e eu acho que começamos bem, com certeza vai chegar mais, com a contratação, para reforçar o nosso evento. A minha última, Roberto, por favor, algumas respostas atrás, você falou assim, olha, vencemos, talvez não com vencemos, mas vencemos, o que é talvez não com vencemos, o que você viu de errado, que precisa ser corrigido? Por exemplo, tomar o gol da maneira que tomamos, aquele jogo, nós estávamos com o domínio, o jogo, o vitória, não tinha outra opção, não ser nova jogada, no Neto Baiano, então, nós não estávamos criando, o nosso goler não fez um milagre, ele não teve, nem da verdade, em um erro, e nós todos, tomamos o gol, então, isso tem que ser corrigido, né? Alguns passes, que nós perdemos por dentro do campo, que causou alguns contra-ataques, porém, eram sempre combatidos ali, aí que eu digo, que o Marlon e o Jonathan, na frente da área estavam bem, enquanto chegavam na área, nao da Marlon, estava mais tranquilo, então, esses detalhes, é o posicionamento, é o encruzamento da hora da equipe, é o que nós vamos treinar, por isso que eu falei, vencer com venceira, vai ser daqui, talvez umas 10, 15 rodadas, que nós vai ter, essa resposta mais completa do que a gente. Roberto, analisando o campeonato nacional, já começou, neste final de semana, tem o São Bento, que já perdeu em casa, já viu o América Mineiro, que é seu próximo adversário também, que perdeu jogando fora de casa, jogos difíceis, até que ponto, que ser um time internacional, que vem da primeira divisão, como a equipe do Vitória, isso representa para você, na sequência do campeonato, lembrando que, nessa primeira partida, da Copa Média, são oito jogos, apenas três em casa. Como você vê, então, a equipe do Vitória, que todos, todos estão falando, que é um time que briga pelo acesso, que dá mais confiança, dá mais coragem, mas, porém, aumenta mais a ideia de responsabilidade. E, com certeza, o América também, assistiu nosso jogo. Hoje, vocês da imprensa, estão dando todo o material preciso, para todos os treinadores, elenco, para os grupos, para os times, então, isso vem a maior normalidade, para a gente ter, com esse elemento adequado. Agora, eu vi o jogo da América, e falei para vocês, aquilo que eu vi, o América não jogou mal, o Pelé Arde-Mandarosa achou o gol, na bola cruzada, e o América jogou desfocado. Então, como nós ganhamos o Vitória, com certeza, a gente tem um pouco mais de confiança, e moral, mas, porém, com os pés do final, porque é um jogo difícil, e que, nesse momento do campeonato, se tiver condições de buscar, três pontos diante do América, você ganha dois favoritos, ao maior acesso. Então, isso cresce muito, com o nosso elenco. Por isso, é muito importante, agora, a gente deixar o jogador descansar, amanhã, ter um treino leve, e é mais psicológico, conversar bem com eles, porque, pézinho no chão, dá resultado. questão do jogo contra o América, muito em cima, a gente viu, por exemplo, o William Oliveira, voltando aos pouquinhos, em fase de transição. Você pretende levar o William Oliveira para o jogo contra o América, e, nesse começo, você também disse, na semana passada, antes da entrevista pré-jogo, de que você considerava o Botafogo, brigando na parte, de cima da terra, do meio para cima, e com alguns reforços, até brigando pelo acesso. do que você viu, até agora, da CLB, reforçou a sua tese, Botafogo, vai brigar pelo acesso? Vai, nós estamos no caminho certo. A respeito do William, está treinando, muito em cima, nós já temos viagem amanhã, então, o William não fez um trabalho comigo, já mais nem 20 dias. Então, a gente não pode correr o início, então, o William vai ficar trabalhando, depois, para o jogo contra o São Pedro, Mas, no campeonato, ele é muito equilibrado. Por isso, se fazer o dever em casa, você larga bem. e vai ter um tropeço ou outro. Não tenha dúvida, uma hora, você vai perder ou empapar. Então, você tem que fazer, a gente vai lá no Sul, aquela gordura, para quando tiver que ter tropeço, você tem que queimar, que é desse caso hoje. ganhamos no Vitória, mas não podemos pensar, a gente tem que ter uma jogada igual, para igual contra o América, porque o América vem do resultado negativo, está pressionado, porque é um time que ninguém aceita perder, e que vai jogar, pelo menos, sobre o terceiro grupo. Quer dizer, aqueles 20 minutos de ensaio maior, nós tendo o domínio do jogo na marcação, com certeza, o América mais gentil, nós podemos já aproveitar dessa situação.